Eu sou o amor Eu sou o amor A banã é um nome tupi-guarani, que significa gente de cabelo forte e duro. Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Músicas brasileiras de matriz africana com arranjos eruditos e populares. Desses rios que banham toda essa terra, de margem a margem, de um lado ao outro, levando pra terra essa mesma mensagem que somos. É um trabalho de música étnica. É uma formação camerística e que, ao mesmo tempo, agrega muitos elementos do candomblé. Então é bacana a gente pegar as células rítmicas da percussão e colocar nos outros instrumentos mesmo. É a junção do erudito, da música erudita, com as canções do candomblé, as canções tradicionais. A formação do quinteto à banã, ela trabalha com os instrumentos que vêm já de orquestra, instrumentos convencionais, tradicionais, que é o cello, a flauta e o violão. E a percussão que traz já esse lado mais ancestral, o lado mais popular e um canto lírico misturado com alguns cantos também populares. É um repertório que tem algumas músicas cantadas em orubá, músicas de domínio público, algumas músicas são autorais. E morriu, e morriu, e morriu, e morriu. Sempre tive uma vivência, né, que ela, musicalmente, ela foi muito erudita, né, mas eu sempre vivenciei coisas que fossem mais afro, assim, então, é como se eu vivesse numa espécie de caldeirão, assim, sabe. E eu sempre tive essa vontade mesmo de fazer algo que fosse mais da minha etnia, né. Eu sou formada em canto lírico e canto esse repertório com a técnica do canto lírico. E o interessante é isso, cada um trazer a sua experiência com a música, que já teve fora, pro grupo pra complementar mesmo, pra somar, na verdade, né. Então, a ideia foi de ter esse trabalho, essencialmente erudito, mas também ter o contato com a cultura afro e juntar as duas coisas, que é o que tem me fascinado bastante, assim, poder cantar lírico, uma canção tradicional do terreiro. Tive muita experiência com a música erudita, tocando em orquestras, mas sempre buscando dar uma cara brasileira ao violoncelo. Então, o meu desafio a entrar no grupo Abanã foi tentar me questionar o quanto eu sabia da música dos meus ancestrais, da música brasileira de raiz, e como eu poderia passar isso pro violoncelo, que é um instrumento europeu, que carrega toda uma tradição de música clássica, de música romântica. A minha formação é essencialmente clássica, e a gente tenta trabalhar nos instrumentos as linhas melódicas, e que seria de um enfoque mais erudito, né, e trazer esses elementos da cultura afro, elementos da música regional, mas com uma cara mais elaborada mesmo, você colocando instrumentos, usando, por exemplo, do violoncelo, da sonoridade da flauta moderna. Eu acho que o Quinteto Abanã é uma representação de três tribos, assim, né. O Quinteto Abanã é uma representação dos indígenas, que traz no nome, e de alguma forma, em algumas músicas a gente traz essa questão indígena, da cultura europeia, dentro dessa linguagem erudita e mais clássica, e da cultura brasileira, pensando uma cultura brasileira de matriz africana. Amém.